O Memorial do Sobrado, ou se preferirmos o Mar Moiral da Boa Vista, deverá datar do século XII. Na base do monumento está uma tampa de sepultura, onde foram gravadas uma espada e uma cruz inserida em círculo. Este tipo de cruzes tem habitualmente, na época medieval, a função de proteger tanto os túmulos como as entradas dos templos. É um monumento funerário comemorativo, cuja provável origem terá sido a de assinalar um local de enterramento. Amém.